É foguete que canta, saia alemã do fumaça que poa Sabe que nós é terra da garoa, é poucas ideias e capta das notas O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, saca na sônia, peça na cinta, colete Tocando, buscando a rua e depois nós se mora Mas tá de bora, bora, fuma na boete, mas garota Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, saca na sônia, peça na cinta, colete Tocando, buscando a rua e depois nós se mora Mas tá de bora, bora, fuma na coete, mas garota Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, saca na sônia, peça na cinta, colete Tocando, buscando a rua e depois nós se mora Gosta de bora, 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 fuma na coete, mas garota Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias É foguete que mata, só é alemão, fumaça que boa Sabe que nós é terra da garota, é poucas ideias e capta das notas O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, saca na sônia, peça na cinta, colete Tocando, buscando a rua e depois nós se mora Mas tá de bora, bora, fuma na coete, mas garota tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, saca na sônia, peça na cinta, colete e duca Na busca, era ruim, depois nós se mora Gosta de bora, bora, fuma na coete, mas garota tem cara de puta e se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, saca na sônia, peça na cinta, colete e duca Na busca, era ruim, depois nós se mora Gosta de bora, bora, fuma na coete, mas garota tem cara de puta e se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias Gosta de bora, bora, fuma na coete, mas garota tem cara de puta e se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias